Teste a sua sorte e escolha qual caixa vai querer, mas cuidado, podem conter coisas boas ou ruins. Escolha caixa rosa, gold ou roxa. Será que você está com sorte hoje? Se é novo por aqui, já aproveita, se inscreve no canal e ativa o sininho de notificações. Vamos nessa! Número 1. Escolha uma das caixas, pink, gold ou purple. Número 2. Escolha o seu presente, rosa, ouro ou roxa. O que recebeu? Escolha uma das três. Dessa vez eu fico com a caixa ouro, e você? Me dei bem nessa, né? E você se deu bem? Espero que sim! Número 4. Escolha uma caixa surpresa. Se deu bem nessa rodada? Número 5. Escolha uma das três, rosa, ouro ou roxa. Gostou da sua escolha? Número 6. Escolha qual será a sua caixa dessa vez, pink, gold ou purple? Dessa vez eu quero pink. Roupa bonita. E a sua, qual foi? Número 7. Escolha qual será a sua caixa surpresa. O que recebeu? Número 8. Escolha um dos três presentes. Se deu bem nessa rodada? Número 9. Escolha a sua caixa surpresa. Dessa vez eu quero a roxa, e você? Qual vai escolher? Me dei bem. Que bom. Tô tendo sorte por enquanto. Número 10. Escolha o seu presente. Gostou da sua escolha? Número 11. Escolha uma caixa surpresa. O que tinha dentro da sua? Da minha tinha esse lindo relógio. Número 12. Escolha pink, gold ou purple? O que recebeu? Número 13. Escolha rosa, ouro ou roxa? O que tinha dentro da sua caixa? Número 13. Escolha o seu presente. O que tinha dentro da sua caixa? Agora escolha rosa, ouro ou roxa? Se deu bem nessa rodada? Escolha qual será a sua caixa dessa vez. Gostou do que recebeu? Escolha rosa, ouro ou caixa roxa? O que tinha dentro da sua caixa? Cruze os dedos e escolha um presente. Dessa vez eu me dei bem. E você? Escolha uma das três. Rosa, ouro ou roxa? Me conta nos comentários o que recebeu. Escolha uma caixa. Pink, gold ou purple? Teve sorte nessa rodada? Escolha qual será o seu presente. Eu recebi esse lindo cabelo roxo, e você? Escolha um dos presentes. O que recebeu? Teste sua sorte e escolha uma caixa. Se deu bem ou mal dessa vez? Escolha pink, gold ou purple? O que tinha dentro da sua caixa? Escolha um dos três. Me conta nos comentários se você usaria o que recebeu. Escolha rosa, ouro ou roxa? Teve sorte ou azar nessa rodada? Escolha pink, gold ou purple? Eu recebi esse quarto feio e você? Escolha rosa, ouro ou roxa? Escolha rosa, ouro ou roxa? O que recebeu? Me conta! Escolha qual será a sua caixa dessa vez. Eu me dei bem, e você gostou do que recebeu? Escolha uma das caixas. Rosa, ouro ou roxa? O que vai escolher dessa vez? Pink, gold ou purple? Se deu bem nessa? Parabéns por chegar até aqui. Você arrasou! Gostaria de passar pra próxima fase desse jogo? Então clique em um desses três aqui. Te espero lá! Gostaria de passar pra próxima fase do tick. E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.